Olha só meninas, eu vim conferir as novidades aqui da Donal Modas e já chegou muita novidade, gente, tá linda a loja Temos vestidinho de malha canelada que é o sucesso da semana, olha só, variedade, esse só R$ 20,00, gente, até que tamo, hein, princesa? Olha, manquinha princesa até o G2, tá? E esse modelo preto também, com a altinha, já pra região do Norte e Nordeste, olha só que bacana, gente Ela vai fazer envio, tá? Enviendo pra todo o Brasil, quatro peças na loja, né? E pra envio a partir de quanto? A gente vai fazer agora nesse D7 que fizeram na pandemia, né, pra sopa, a gente tá fazendo mínimo de R$ 200,00 Ó, a partir de R$ 200,00, ela já faz entrega na região aqui do Braz, vai entregar correio, transportadora, fazer tudo, né, amiga? A gente quer que vocês tenham aí os nossos produtos, ela é fabricante, é de confiança, tá? E muitas peças, gente, vem conferir a Donal, você que ainda tá por aí e vai vir amanhã, amanhã ela vai estar aberta Qual o horário, amiga, que você vai estar aberta? Até as duas da tarde Ó, de 8 da manhã, 7, 5 da manhã Até as duas da tarde, tá? Ainda dá tempo de você, que é sacoleira, vir fazer suas compras Quem não puder vir, pode ligar no online, que ela vai ficar fazendo atendimento, tá? Olha, vestidinho de R$ 15,00 pra vocês, aquele camisetão Todo estiloso, tá? Esse também, ciganinha, olha, manguia ciganinha E princesa, olha só, de babadinho, maravilhoso O Animal Grid tá em alta, né? Esse tá de quanto? R$ 35,00 R$ 35,00, é viscose, né? Viscose Olha só, muito lindo, gente Viscose, maravilhosa, olha que macia Sucesso, sucesso Olha na nossa princesa lá, ó Gente, corre que o Instagram tá bombando O Instagram tem todas as novidades Você vai conferindo aí Olha só, tô mostrando a modelo ali, arrasando Olha aí, ó, sucesso Olha, vários modelinhos lindos, gente Na modelo fica de história, né? A roupa E olha só, vai ter longo Vamos falando desse aqui também, que é carro-chefe Esse aqui tá quanto? R$ 30,00? R$ 30,00 Olha esse, transpassado Gente, vai ter ele no estampado e vai ter ele no liso Só R$ 30,00 E ele com manga e também com alcinha mais larga Olha que sucesso Lindo, lindo, lindo Olha a variedade aqui pra vocês Talvez chegou o blazer Blazer até o GG Só R$ 20,00 Olha as cores Blazer, R$ 20,00 Macaquinho, que agora é verãozão Ainda em toda a região Tá muito verão A parte de quanto? R$ 25,00 Sim Ele também vai com bolsinho, amores É plus size Olha aí, ó, de R$ 25,00 Então você que trabalha com moda plus size Liga pra ela Que é fabricante e tem novidade toda semana, tá? Temos aqueles vestidinhos ali Corte a laser Olha a variedade, gente Esse aqui, Dani, tá quanto? R$ 35,00 A gente vai fazer um cupom só pra Jana Que você chama no WhatsApp A gente faz 3% Meninas, então pra vocês que vêm comprar Através do canal Janaína Lemos Fala assim Eu sou do canal Janaína Lemos Ou então Jana Preciosa Você vai pagar 3% E esse é aquele maravilhoso Vai pro citinho Ele é corte a laser, tá? Com brilhinho aqueles strass na manga É muito charmoso ele Ele vai ter azul marinho, vermelho e? Vários quantos aí Preto, mais que eu falo daquilo Uau! Sucesso verde E aquele lá Aquele que é sem um tubinho, né? Malha crepe Com esse trabalhado também de corte a laser na manga Tá de conta? R$ 35,00 R$ 35,00 Gente, vocês podem intercalar esse e esse, tá? Olha só Esses quatro modelos aí Já compra de muito Porque só é essa semana Essa loucura Então falou que é do canal Janaína Lemos 3% Doideira mesmo, viu? Minha Preciosa Tá fazendo pra vocês E esse aqui que é manga 3,4 Também dá pra R$ 25,00 R$ 25,00 Nenhum, amor E olha só A variedade é o que não falta aqui Tem também manguinha assim Todo ele É... Como é que chama? Ombro vazado A gente não tem hora que solta as palavras Tá conto, amiga? R$ 25,00 R$ 25,00 Olha aí, gente Vestidinho de R$ 25,00 Macaquinho de R$ 25,00 A loja toda recheada Muito barato Peça de qualidade E o longo tá quanto, Dani? R$ 25,00 Longo? R$ 35,00 Gente, longo de R$ 35,00 Só aqui na sua fábrica, tá? Corre que é oportunidade Esse preço imbatível Viu, meninas? Pode andar por aí Que você não vai encontrar Aqui a sua fábrica Ó, moda feminina Danol Plus size Até que tamanho mais ou menos, Dani? É mais um GG Até o G2 A gente tem alguns modelos Ah, então Alguns modelos até o G2 Então dá até os 54, né? O nosso GG equivale a um G1 Que é até os 50 50, tá, meninas? Vem pra loja Vem fazer sucesso aqui Só dinheiro ou aceita cartão, Dani? A gente aceita aqui Cartão também Através do Mercado Pago Mercado Pago De depósito, transferência Ok De segunda a sábado Mesmo nessa pandemia Pode ligar Que eles estão atendendo online Tá, gente? Vem conhecer a tua fábrica É a Danol aqui Fazendo sucesso pra vocês E olha só Só essa semana 3 por 100 Aproveita, viu? O cupom Janaina Lemos E olha só, meus amores A gente acabou de receber a notícia Que vamos ficar atendendo Na segunda Na terça E na quinta, né? Atendimento assim Portas fechadas O shopping Mas você pode vir Aqui na Danol E fazer a retirada Da mercadoria As assessorias Também podem vir Retirar pra vocês Tá bom? Vai estar atendendo Oito da manhã Não Cinco da manhã Até as quatorze horas, né? Então vem pra loja Vem fazer as suas compras Com tranquilidade É bom que você já faz o pedidinho Tipo assim Você já faz o online completo E vem só retirar, tá bom? Sucesso aqui Faça suas compras Peças a partir de dez reais Aqui na Danol Tem Tem de quinze Tem de vinte Gente, vestido longo Trinta e cinco reais É um absurdo esse preço Mas Eles são fabricantes Eles podem, né? Vem conhecer aqui A loja maravilhosa No Smart Shop Box 86, 87 Tá? Vem, ó Pra Danol Vem fazer sucesso Aqui conosco Meninas A variedade de blazer Olha A cor Variedade de cores Pra vocês Blazerzinho Só vinte reais Olha que lindo Lindos blazer É aqui na Danol, tá? Sua fábrica De vestidinhos Peças de moda linda Vem ver Bruna Vem, ó Ah Vem, ó Veja As Obrigado.